Hoje é dia 12 de janeiro de 2017. Esse carro cinza já chegou. Ele sempre ocupa esse espaço aí, aonde o vaso foi vandalizado. E passou, esse espaço passou a ser ocupado pelos clientes do bar Quitério. Esse é aquele carro, ele é cá, alguma coisa cá. Acho que 9995 a placa. Então ele já chegou hoje aqui, é meio dia por aí. Observem tudo vazio. O objetivo desse carro vir pra cá é, além de ocupar o espaço aonde a planta foi vandalizada, o vaso e a planta, é ficar lá dentro do bar Quitério vigiando a casa. Isso é violência psicológica e intimidação. Olhem que está tudo vazio. Aí, um caminhão, vocês acabaram de ver o caminhão buzinando. É assim que acontece aqui. Peguei hoje um flagrante, né? Tudo vazio. E esse carro aqui, que ele sempre vem, esse é o motorista debochado, que vem rindo, apontando pra casa, num maior deboche. É 9995 o final. Isso é violência psicológica e intimidação. Hoje é 12 de janeiro de 2017. É 7995 o final. É 7995 o final. É 7995 o final. É 7995 o final. É 7995 o final.